Não tem como, mano. Não tem como. Onde é que você tava quando aconteceu o episódio lá do Rafa Moreira? Você viu? Eu tava atrás do palco. Eu tava atrás do palco e do nada. Tipo assim, ele começou a... Ele começou a cobrar da plateia pra mandar o menor torte tomar no cu, tá ligado? E daí a plateia começou a... Ei, Rafa, vai tomar no cu. Ô louco, aí foi oço. Tá ligado, mano? E daí, tipo assim, ó, eu fiquei um pouco constrangido, tá ligado? Eu pensei, pô, a plateia podia ter feito o que ele falou, né? Tipo assim, vai na vibe dele, porque é o show do cara, tá ligado? Mas a plateia, mano, de batalha é muito zoeira, velho. Os caras começaram a ir ao contrário. E daí ele começou do nada, ele viu o que tava rolando, e daí ele... Para o som, para o som, para o som! Daí ele meteu uma respirada. Tu ouviu o áudio dar um... Tá ligado? Que ele tá tão puto, velho. Que ele não conseguia expandir o pulmão, tá ligado? O cara tava insanamente de puto, tá ligado? Aí ele... Próximo anual dele, chama o MC Boy pra cantar aqui. E a remessa, o bagulho parecia que ele tava fazendo touchdown, tá ligado? Com o microfone. E a remessa no chão e sai. Daí todo mundo fica tipo... Tá ligado? Tinha uma criança na plateia, a criança tava tipo caralho, tá ligado? As criancinhas zoeiras. Mano, a fita que tem... Lá tinha muita gente que conhecia a batalha e não conhecia porra nenhuma da cena trap, ou da cena rap, ou do que tava acontecendo, tá ligado? Exato, exato. Pra muita gente era, ah, o cara ali fazendo show, tá ligado? Um cara muito louco. Mano, os caras eram muita criança no dia. Era muita, muita, muita criança no dia. Na hora eu fiquei revoltado, mano. Caralho, os caras tá vaiando humano, não sei o que, papapá. Bando de chupabola dos outros caras. Cara... Eu fiquei puto na hora, mano. Eu fiquei puto. E você viu... Mano, tá mandando o cara tomar no cu? Vamos mandar, velho. É, tá ligado? Eu fui ainda, eu falei, caralho, mano. Mano, eu vou ser irmão de autotune na galera. Porra, rapaz. Uh, galera, uh, 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 uh. Você até disse, não fazia, tipo... Cara, é igual uma casa. Que vergonha, mano. Tipo assim, depois todo mundo vem me zoar, velho. Você, mano, você deu o ser irmão na galera de autotune. Você era mal afinado, tá ligado? Tudo desafinado, né? Gritando com a galera, ó. Isso pode vir, mano, isso aí, piope, mano. Não pegue pra ela, mano. Tem que respeitar, vai te rir, tá, mano? Tá ligado? O bagulho fica meio... Muito doideiro, velho. Mas depois eu fiquei, mano, eu fiquei, caralho, velho. E, mano, vocês nunca mais tiveram... Ó, eu assumindo... Mano, vocês nunca mais tiveram contato com eles, hein? Tipo, pô, mano, vamos fazer um bagulho. Vamos... Nunca mais rolou um contato da aldeia com... Não, tipo assim... A gente que tava fazendo tags BDA, tinha acontecido já o episódio. Sim. E a nossa DJ, ela trabalhava com ele, mano. Ela fazia os shows dele também. A DJ Teese. Aí ela falou assim, ó, o Rafa quer vir aqui fazer entrevista com vocês. Eu falei, ó, demorou, mano. Faz a ponte, caralho. Faz a pose. Faz a ponte. Olha a entrevista. Olha o podcast. Mas não rolou, então, mano. Fica o convite aí. Se ele quiser, mano, será bem-vindo, tá ligado? Sem nenhum tipo de treta. O bagulho é respeito, né? Escurte pra caralho o trampo dele até hoje. Nós ouve muito som. Pode até subir aqui pra... Pra falar durante... Não, se quiser subir aqui na mesa... Se quiser vir o nosso podcast e quebrar nosso microfone... Pode vir, cara. Ele vai chegar... Faz uma pergunta, você taca o microfone no shopping. Não, parceiro. O microfone é tão caro quanto aquele lá que ele quebrou, velho. Aquele microfone lá é caro pra caralho. Acho que é mais caro esse microfone lá. Esse daqui é mais caro, mas aquele lá era caro. Esse aqui ele não vai quebrar, então. Não, pelo amor de Deus, velho. Vai dar uma empurradinha pro lado, assim, ó. Quebrar ele não vai. Cola, cara. Quebra a cara do Bob, mano. Não liga, velho. Aí, família. Mas é sério, mano. Bora que bora. Já vamos agitar aí, ó. Mas foi da hora, mano. Porque esse dia teve show do Caveirinha também, né, mano?